Música Olá galerinha Oi, estou aqui com a minha mamãe, unicórnia Oi galerinha, sem maturidade nenhuma Mas eu estou amando o seu unicórnio Meu filho Ai, que é um fofinho Que é um fofinho Que é um fofinho, que é um fofinho Que é um fofinho Que é mãe Cara, a Duda nunca teve um pijaminha Que teve tanto a cara dela Porquinha Quem é criocinha que a mãe tem que falar Dez vezes Vai tomar banho Vai escovar o dente Vai pentear o cabelo E a Duda de porquinha Ficou linda que a porquinha rosinha Com as bochechinhas de coração Mas e a cara dela, galerinha? Ó Coink, coink Galerinha, eu estou amando o seu unicórnio Eu acho que eu não tenho maturidade pra isso Mas olha Pra você ver Ó O chifrezinho O meu não tem Amei Tem só a orelhinha E o nariz E tem rabinho Cadê? Cadê o rabo? Dá pra ver? Tá aqui Galerinha, a mamãe também tem rabinho E a mamãe tem rabinho e asinha Não tem Hum, é verdade Eu tenho rabinho Vamos mostrar Mostra a sua abinha, mãe Mostra a sua abinha Olha a minha asinha Pera aí Bilu, 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 bilu Eu vou voar, mamãe O meu rabinho Bilu, 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 bilu O pijama ficou enorme em mim Mas nós estamos amando E qual o vídeo de hoje, Duda? Que a gente só brincou até agora Mostrando os recebidos da New Chic Não, Duda, é New Chic É New Chic Galerinha, o vídeo de hoje Galerinha, o vídeo de hoje Estamos mostrando Recebidos da New Chic Que mandou esse lindo pijaminha de unicórnio pra mim Esse lindo pijaminha de pandinha Tem pandinha Aqui tem panda também Tem panda, tem girafa Tem mais o que, Duda? Unicórnio azul Porquinhos Porquinhas Tem dinossauro verde Dinossauro A gente pode pedir um dinossauro pro pai Não, eu quero o papai de unicórnio azul Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrever Deixe um botão de like bem azulzinho Se inscrever no canal da Duda Pra não perder nenhuma novidade E você virar uma abelhinha Galerinha, estamos quase... E um zangão E um zangão Galerinha, estamos quase chegando a um milhão de inscritos Ajude a gente a chegar a um milhão de inscritos, galerinha Vem ser uma abelhinha da Duda e um zangão Galerinha, agora eu quero fazer um desafio Vamos botar o papai de unicórnio, galerinha Sim, sim, sim Ele vai aparecer aqui rapidinho de unicórnio Ah, não tem não, gente E se... sim Papai de unicórnio E se você quer que o papai saia com esse pijaminha da mamãe de unicórnio Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai botar o papai pra pagar mico de unicórnio Tem 5 mil likes e o pai vai no churrasco do trabalho dele Miki, que não Sim, isso Duda, adorei Vai ter um churrasco do trabalho do papai Não sei se é final desse mês ou no outro mês E a gente, se vocês baterem aqui 30 mil likes, Duda Porque é muito mico o papai chegando no churrasco do trabalho dele de unicórnio Mas se vocês baterem 30 mil likes Vamos fazer o papai ir no churrasco do trabalho dele de unicórnio Não, 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 gente Não, 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 gente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, gente, trollagem é uma coisa Não tá lá o tal meu gerente, tá Todo mundo trabalha comigo Papai Pai, o tio Piratão vai rir O tio Cássio, deixa Galerinha Se vocês baterem 30 mil likes Quem manda no canal são vocês E se vocês decidirem bater em 30 mil likes O papai vai ter que ir de unicórnio Sim, papai Vai ter que ir de unicórnio no churrasco dele Não sei ao certo dia Se é final desse mês ou no outro mês Galerinha, não bata os 30 mil likes Bate sim Se vocês querem ver o papai de unicórnio Não prometo a data que vai sair o vídeo Mas batendo 30 mil likes Assim que tiver o churrasco no trabalho do papai Ele vai ter que ir de unicórnio rosa Vai ficar lindo Tudo que a gente vai mostrar aqui no vídeo Nós vamos deixar aqui embaixo Na descrição Todos os links dos produtos E uma novidade, galerinha A Newchic liberou 15% de desconto Uau Que? 15%? Isso mesmo 15% pra todos os seguidores da Duda Então galerinha É só você ir aqui embaixo na descrição Escolher o produtinho que você quer Clicar no link E aproveita pra colocar O códigozinho de cupom Cupom 15% Que você vai ganhar 15% de desconto Nas suas compras Porque você é um seguidor do canal da Duda Galerinha A outra comprinha que a Duda fez na Newchic Que também vai estar aqui na descrição do vídeo Foi esse estojo Na verdade não é um estojo É uma mala É uma malinha Só que galerinha Na hora que a Duda abriu Não tinha lápis nenhum Esses lápis de cor São todos já da Duda Da escola que ela tinha A lapiseira No site vocês vão encontrar Ele assim Repleto de lápis Mas ele vem assim vazio Ele não vem com nenhum lápis de cor A Duda achou que vinha Então quando a Duda Abriu a malinha Que viu ele vazio A Duda fez assim Oh Cadê meus lápis? Foi a reação mais engraçada Que a Duda teve Tem de várias outras cores Né mãe? Isso Tem rosa Tem azul Tem verde Você pode escolher a cor que você quiser Mas é muito legal A Duda tá adorando esse estojo E ela só quer levar ele pra escola agora Né Duda? Sim Galerinha A próxima comprinha É essa bolsinha linda Que a Duda achou Você tanto pode escolher Ela como bolsinha Ou Botar a alça E virar uma mochilinha Olha que legal É dois em um Você tira aqui Ó Tirou Tirou aqui embaixo Virou a bolsa Ela vira Uma bolsinha Pra você carregar Aonde você quiser E olha que fofo Esse pôneizinho Que vem De Pingentinho nela Né Duda? Muito Tem várias cores Tem azul Tem verde Tem rosa Rosa mais claro Rosa mais escuro Lilás Essa vermelhinha Pra dia de prova A Duda gosta de levar Bolsinha assim Que leva só A merenda E o estojo Ó Na verdade o estojo Não cabe na grande Não Mas aí cabe na grande Tem um bolsinho aqui Na frente Tem um outro Micro bolsinho aqui Gente tem muito bolso Mais um aqui Mais um em cima Mais um em cima Que é bem grande Tá vendo? E falta mais um Mais um aqui atrás Então galerinha Então galerinha O que mais tem É lugar pra você botar as coisas Porta celular Duda E porta dinheiro Gente Tem mais Mais Feche Tem porta Porta celular Porta celular Eu não posso levar Celular pra minha escola Então Três Então muito bonitinha Essa bolsinha E muito eficiente Muito legal A mãe decidiu Quanta divisória Ela tem aqui dentro Ah E deixa eu mostrar um negócio Mãe Deixa eu mostrar um negócio Você pode Ó Você monta a divisória Do jeito que você quiser Tá vendo galerinha? Ó Se a câmera do papai For grande Tira os divisórios Todas Se é menor Ó Virou uma Ó Gente Que ela tem esses negócios Isso E aqui você monta a divisória Conforme você quer Eu deixo montadinha Porque aí eu ponho Um lado eu ponho A bateria da câmera Do outro lado eu ponho A lente Eu ponho a câmera Eu ponho o microfone E vem com a toca Não Duda Isso não é toca Isso aqui eu vou botar Aqui pra proteger a câmera Então tá vendo? Foi super eficiente Essa bolsinha Aqui você pode Tem a telinha Que você pode botar Outras coisas também Então tenho certeza Que o papai E a mamãe Que tem câmera Que tem essas coisas Vão amar essa bolsa E papai Uma palinha de unicórnio Agora pra galerinha Ver como é que você Vai chegar no trabalho Só tem 700 mil pessoas Me assistindo É Um pouquinho só Só um pouquinho Então galerinha Vocês vão ver Como é que o papai Vai chegar no trabalho dele Se vocês gostarem 30 mil likes Vem papai Por favor A galerinha merece Eles querem ver Como você vai ficar Pra ir no churrasco Do trabalho Deve tá fofinho Galerinha Mas a gente tem que mostrar A galerinha é demais E vai bater 30 mil likes Sim E a gente tem que mostrar A eles como você vai ficar Vai no churrasco No churrasco do seu trabalho No churrasco do seu trabalho Pai Pode aparecer papai Tá fofinho Tá fofinho Meu Deus Tá faltando uma coisa O capuz O capuz Pode colocar no capuz Papai Vamos virar um unicórnio De verdade Tá fofinho Olha galerinha O que vocês fazem O que eu faço Por vocês Papai Você tá Tão fofinho Olha a vozinha da Agnes aí Papai Baixa aqui Pra ver Só um pouquinho No seu roxinho Pai Vem aqui Mais próximo Com seu roxinho Pra ver você De unicórnio Pai Não acredito Vem pai Baixa aí Que você é muito alto Vai lá Dudinho Agora vocês vão Dançar de unicórnio Vai Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal E tchau tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que ficam no início Do vídeo E na caixa Da descrição Do vídeo Um super Vai para todos vocês Me assistem Tchau Até os próximos vídeos Puff Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura